Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês mais uma receitinha aqui do canal Hoje o vídeo com certeza não é receitas caseiras de máscaras faciais, mas sim de comida, né? Hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu faço meu queijo de mussarela de kefir Sim, eu sei que esse kefir vai morrer todas as propriedades dele Mas é um queijo que você vai estar comendo aí delicioso, bem econômico, que vai render bastante Então, como eu resolvi fazer hoje mais um queijo, eu tô aqui e falei assim, ah, por que não gravar pra vocês, né? Eu sei que tem muita gente aí que gosta de cultivar kefir, então eu vim compartilhar com vocês também Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha receitinha aqui em casa É bem simples, você vai conseguir fazer esse queijo de mussarela bem rapidinho Os ingredientes é bem facinho, você tem dentro de casa Se você não tiver, você compra aí no supermercado E vamos aos ingredientes Então, meus amores, deixe muito like, se inscreva no canal, né? Compartilhe esse vídeo com as outras donas de casa e dono de casa também Ó, você vai precisar de uma panela que cabe um litro de leite O leite que eu tô usando é esse aqui, ó, desmatado Tá? Eu vou colocar aqui um litro de leite na panela Então, o que que você vai precisar? A receita certinha, eu vou deixar aí pra vocês, escrito enquanto eu estiver editando o vídeo Porque eu já sei de cabeça, então eu não quero errar a quantidade certa pra vocês, tá? Então, eu vou deixar tudo escrito Você coloca um litro de leite E você vai precisar de alguns pedaços de mussarela Por quê? A mussarela é pouca, gente, ó Mas eu vou colocar aqui a quantidade É pouca a mussarela, mas em compensação você vai ter um baita de um queijo, né? Então, eu vou colocar aqui uns pedaços de mussarela dentro do leite Tudo gelado, tá, gente? Você vai precisar também de 12 colheres de amido de milho Esse aqui, ó, maisena, tá? Então, eu já separei aqui as 12 colherzinhas Colheres, 12 colheres de maisena Eu já coloquei aqui, tá? Você vai precisar também de manteiga Pode ser manteiga com sal ou sem sal Aí depois você vai colocar o sal O sal é a gosto Vou até pegar o sal, não esqueci dele Eu coloco sal no meu, uma colher média de sal Que é a mesma quantidade que eu coloco no meu queijo de kefir Eu coloco aqui também, tá? Então, você coloca aqui uma colher de sal média Não é a colher grande Você vai precisar do seu kefir Sabe quando você pega o kefir e faz ele, aquele iogurte grego Que você tira todo o soro? Eu passo o meu aqui assim, ó Dentro do coador de café E deixa o soro sair tudo por baixo Então, você vai precisar dele Aqui tem 500 gramas de kefir, tá? Ó, aqui Vocês estão vendo, né? Aí eu vou tirar e vou jogar ele aqui Pronto Olha só como que tá Já tá tudo aqui Aí o que você vai fazer? Vamos levar ao forno e vamos mexer sem parar Então, olha, gente Coloca tudo e vai mexendo aqui na panela no fogo, tá? Até ele engrossando Vai demorar um pouquinho, mais ou menos Até o leite começar a esquentar Pra... Olha só, gente Ele vai começando a engrossar, tá? Você tem que mexer bastante Não pode parar Essas forminhas aqui, ó Eu compro no Hakuen Dice Que é aquelas de fazer pão E eu coloco aqui dentro Porque eu não tenho uma forma dessa medida aqui Pra pão Então eu faço assim, tá? Eu coloco aqui Ó, acabei de colocar aqui Ainda sobrou um pouquinho na panela Vou fazer uma pequenininha E eu vou deixar esfriar um pouco Quando tiver mais ou menos uns 30 minutos frio Eu vou colocar na geladeira E deixar lá por volta de umas 2 horas Até esfriar bem E o queijo estiver totalmente pronto A sua mussarela Olha só como que fica lindo Olha, meninas Vou cortar aqui O pedaço do queijo de mussarela E, ó Não fica com gosto de maisena, viu? Olha só Cortei um pedaço bom aqui, ó Olha que coisa mais gostosa Ó Olha só Olha, gente Olha isso aqui Que coisa mais gostosa, olha Olha só Vou experimentar aqui Eu cortei um pedaço muito grande Nem sei se eu vou dar conta De comer tudo isso Mas, olha É muito saboroso Vale muito a pena fazer Hum Muito, muito bom Muito bom mesmo Olha aqui, meninas Coloquei aqui nessa mesa A minha mussarelinha Cortadinha Olha que lindo que ficou na minha vasilha Olha só do lado Olha a largura disso, ó Ó, mais ou menos isso aqui, ó Viram como que é linda? Hum, gente Isso aqui é muito gostoso Muito, muito, muito Olha só Ó Que coisa mais gostosa Gostosa, deliciosa E bem econômica Você tá fazendo queijo aí pra semana inteira E olhe lá se não vai sobrar, né? Olha Olha só que coisa mais linda E olha Faça aí na casa de vocês Vámonica Vámonica Legenda Adriana Zanotto